Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista Subgrave oficial, com moral de Subaúma Bahia Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Seu cara que vai chegar em você Seu cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Subgrave oficial O Moral de Subaúma, Bahia Mais uma Mais uma, mais uma pros apaixonados Na de soferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter duas Subgrave oficial O Moral de Subaúma, Bahia Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Subgrave oficial O Moral de Subaúma, Bahia Mas eu sinto o repertório que machuca, véi Repertório novo Andou aí, profeta Você já foi de azer Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suas vezes Subgrave oficial O Moral de Subaúma, Bahia Dizem tudo direito Mas um detalhe não escapou de seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Se não nada a ver Mas não é aí pra eu ver Sei que ela vai responder Você dá uma mensagem De mostrar que você vale hoje me perder Aí eu vou fazer ok Aí eu vou falar ok Você já foi G a Z Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Mas não é aí pra eu ver Ela falando com você Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Mas não é aí pra eu ver Ela falando com você Não é um grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Aí eu vou falar ok Nadie sofrer em Subgrave oficial O moral de Subaú numa baixa Bote de cordão meu maranhão aí Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Subgrave oficial O moral de Subaú numa baixa De ser traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Se imagina o resto Nós dois tocando Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá amor mesmo não sendo a vida inteira Que não me dá remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Nádio Sonho O farinha Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Bora Tiago Aquino! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe indicar Que sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe indicar Que sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Subgrave oficial O moral de Subaú, Mabaia Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais ver outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou, chutei o balde de vez Subgrave oficial O moral de Subaú, Mabaia Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era mesmo Hoje é de outro Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais ver outro beijando minha ex E pra piorar ainda o meu sofrimento E pra quem não queria beber Ferrou, chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Não deu pra segurar Mas não era choro Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivei Me dediquei Tanto lotei Pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Subgrave oficial Quantas vezes já valei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Ainda bem Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo Ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir Outra versão Depois do universo Além da nossa dimensão E eu te vejo lá Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia Que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois E eu te vejo lá 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 Mais uma da Seresta do Ferinha Músicas verdadeiras Nunca são passageiras Músicas 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 E se todo isso vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo, mexeu comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu sente algo muito lindo, mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se todo isso vai durar, eu não sei Não sei Subgrave oficial O moral de Sumaúma Bahia Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um log Assim um momento Já faz tempo que estou ouvindo Viciado nesse sentimento Subgrave oficial O moral de Sumaúma Bahia Eu tô amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Em 24 horas não saia do meu pensamento Oh, oh, oh O que era pra ser só um log Um lacinho, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Oh, 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 oh Ah, sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Mais de semana Esse o que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Se tá com alguém, por que tudo bem Mas fala a verdade Por que não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Se tá com alguém, por que tudo bem Mas fala a verdade Por que não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Primeiro fica solteiro Primeiro fica solteiro Vai só no repertório que machuca Pesado demais Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada Sucesso Eric Lange 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Subgrave oficial O moral de Subaú Mabaia Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de Gabana no pé Com dois de Gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Subgrave oficial O moral de Subaú Mabaia Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Subgrave Oficial O Moral de Subaú, Mabaia Chama na pressão Tem festa no interior Com certeza eu vou pra lá Vou levar minha morena pra gente poder dançar A pegada da minha banda faz o povo swingar Puxa o fole safoneiro que a morena vai dançar Tem festa no interior Com certeza eu vou pra lá Vou levar minha morena pra gente poder dançar A pegada da minha banda faz o povo swingar Puxa o fole safoneiro que a morena vai dançar E dança morena E dança morena E dança morena Pra lá e pra cá Puxa o fole safoneiro que a morena quer dançar E dança morena Tem festa no interior Com certeza eu vou pra lá Vou levar minha morena pra gente poder dançar A pegada da minha banda faz o povo swingar E dança morena E dança morena E dança morena E dança morena E dança... E dança morena E dança morena Co y fria E da minha banda Hoje percebo não há mais Aquele amor E a nossa história Também não sei Só restam recordações De tudo que ficou Dentro de nós Pra machucar Pra machucar Rasguei poemas que escrevi Pra não lembrar De tudo que ainda existe em mim Vou suportar A dor da solidão Eu sei Da não chorar Não quero nem pensar em te ver Outra vez Só restam recordações De tudo que ficou Dentro de nós Pra machucar Pra machucar Pra machucar Pra machucar Pra machucar Pra machucar Rasguei poemas que escrevi Pra não lembrar de tudo que ainda existe em mim Vou suportar a dor da solidão Eu sei, pra não chorar Não quero nem pensar em te ver outra vez Eu sei, pra não chorar Foi numa festa de gado E meu coração se apaixonou Eu conheci uma patricinha que me prometeu Seu eterno amor Foi numa festa de gado E meu coração se apaixonou Eu conheci uma patricinha que me prometeu Eterno amor A gente saiu pro motel A gente fez amor pra valer A gente curtiu de montão A patricinha não me deixou na mão Mas no outro dia acordei animado Eu percebi que não estava do meu lado Agora eu vivo Agora eu vivo a procurar Aquela patricinha que só quis me enganar Agora eu vivo a procurar Aquela patricinha que só quis me enganar Eita coração E foi numa festa de gado Que meu coração se apaixonou Eu conheci uma patricinha que só quis me enganar Eu conheci uma patricinha que me prometeu Eterno amor A gente saiu pro motel A gente curtiu de montão E no outro dia acordei animado E pensei que não estava do meu lado A gente curtiu de montão A gente curtiu de montão A gente curtiu de montão A patricinha que só quis me enganar Baqueira apaixonada O som já tá tocando a bagaceira começou Hoje vai ter vizinho no sítio do meu avô Convidei as novinhas pra fazer o desmantelo O sítio do vovô já tá todo mundo bem Desce novinha e pina o rabetão Empina pro papai que hoje vou dar tapão Rebola novinha que o velhinho aqui chegou Tá cheio de dinheiro louco pra fazer amor Desce novinha e pina o rabetão Empina pro papai que hoje vou dar tapão Rebola novinha que o velhinho chegou Tá cheio de dinheiro louco pra fazer amor O som já tá tocando a bagaceira começou Hoje vai ter vizinho no sítio do meu avô Convidei as novinhas pra fazer o desmantelo O sítio do vovô já tá todo mundo bem Desce novinha e pina o rabetão Empina pro papai que hoje vou dar tapão Rebola novinha que o velhinho aqui chegou Tá cheio de dinheiro louco pra fazer amor Desce novinha e pina o rabetão Empina pro papai que hoje vou dar tapão Rebola novinha que o velhinho aqui chegou Tá cheio de dinheiro louco pra fazer amor Tome piseiro inédito no sítio do vovô já tá todo mundo bem Pra você As horas vão passando e eu sozinho aqui Sem você, meu amor, eu não consigo nem dormir Há muito tempo eu tô ligando e você não me atende Meu amor, será que mal entende? E eu não sei viver sem você aqui comigo Eu sem você, eu corro o perigo Eu faço tudo por você Sem seu amor, não sei viver Eu só quero ter você Eu te dei meu coração Você só me deu desilusão Machucando meu coração Meu amor Vem comigo assim As horas vão passando e eu sozinho aqui Sem você, meu amor, já não consigo nem dormir Há muito tempo eu tô ligando e você não me atende Meu amor, será que você não me atende? E sem você, meu amor, será que você não me atende? E sem você eu sou capaz até de morrer Eu faço tudo por você Eu só não posso é te perder Eu faço tudo por você Por você Sem seu amor, não sei viver Ah, eu não posso te perder Já te dei meu coração Você só fez desilusão Machucando meu coração Eita, forrazão pra você De balançar mais uma vez De balançar mais uma vez Eita, pra você Você mesmo É que eu acho que você leve